Aqui ó, um lote disponível, você vê que tem uma vegetação em volta, essa vegetação ela pode ser tirada tranquilamente, você pode deixar um pouco também no seu lote para poder valorizar ele mais, tá? Aí eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês algumas opções aí que a gente tem dentro do loteamento de casas, né? Pessoas que estão construindo as suas casas para provar para vocês que não tem uma exigência de padrão construtivo, cada um constrói a sua casa conforme o seu sonho, conforme for mais conveniente para você, tá vendo? Então, a pessoa quer fazer uma casa como essa, ela fica totalmente liberada para fazer a sua construção conforme ela quiser, tá vendo? Lotes planos prontos para construir, você pode ver outra construção aqui acontecendo a todo vapor, tá vendo? Construindo qualidade de vida, o rapaz está aí trabalhando firme e forte, loteamento acontecendo, tudo muito organizado, tá vendo? Não tem padrão construtivo, cada um constrói a sua construção do jeito que quiser, faz o seu projeto, o gerente do loteamento mesmo que vai aprovar para você esse projeto, tá certo? Algo muito simples, realmente, vale a pena. É melhor, construindo ganha quitação de 50% do saldo devedor, gente. Imagina você poder construir a sua casa e ganhar quitação do seu financiamento em 50%. Lotes planos prontos para construir, olha que casa linda, tá vendo? Você faz um cercadinho, você faz um murinho, você escolhe a sua construção, o modo que você vai fazer a sua casa. O importante é você realizar o seu sonho, tá? Não precisa fazer triplex, mansão, nada disso. Se você quiser, você fica à vontade. Mas aqui o importante é você ter qualidade de vida, isso você encontra aqui, tá certo? Muitas casas em construção é a todo vapor, ó, devido a essa campanha que a gente tem de incentivo, né? Então hoje você construindo um terço do lote, quanto mais rápido você construir, a empresa quita em 50% o seu saldo devedor. Então realmente vale muito a pena, ó, mais um proprietário aqui, feliz, adquirindo o seu lote, conhecendo o nosso loteamento, tá certo? Para você poder então vir conhecer os nossos terrenos, as disponibilidades que a gente tem aqui, você faz um agendamento direto comigo. Eu vou cuidar de tudo para você, vai ser um prazer te apresentar esse loteamento, realmente é um lugar maravilhoso. Tá vendo essa quadra aqui? É do lado do clube, ao ladinho do clube, vale muito a pena mesmo. Ao lado do centro comercial, é um local muito gostoso mesmo. Construções de alvenaria, construções de steel frame, tá? São permitidas aqui, ó, vou até ali para vocês verem, mais construções acontecendo aqui. Realmente é um lugar muito maravilhoso, muito sinalizado, não tem, é... Nenhum tipo de sujeira jogada pelo chão, é tudo muito organizado, muito limpo. Como eu havia comentado, todas as casas têm sistema de monitoramento de alarme. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto